É, meu amigo, o pai endoideceu, tá ligado? De ontem pra hoje, eu basicamente, eu farmei nada mais, nada menos do que 10 bilhões de ienes. Mano, isso é iene pra caramba, tá ligado? Basicamente foi um dia inteiro fazendo isso, e hoje, com todo esse trabalho, com toda essa área de lesa, eu vou girar, mano, e não é possível que não venha o oculto, velho. A gente vai fazer esse teste, eu tenho tudo, 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 e eu ainda vou colocar alguns códigos, né, que a gente tem 10 minutos de sorte aqui, deixa eu ver se tem mais, se esse aqui ainda é outro. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ah, esse aqui é de dinheiro, beleza. Esse aqui, ele é de, tá, de dano e money e sorte, ok, tudo certo. Tem mais algum pra eu colocar? Caramba, parece que tem código que eu não tinha usado, mano. Tá, esse aqui já foi usado, então, meu parceiro, vamos deixar eles ali atacando? Nossa, tá dando dano, hein, e a gente vai aqui, ó, só no alto, mano. Se não vir um oculto, eu vou ficar muito triste, velho. Ou pelo menos um místico, não, místico também, já tô querendo demais, né, mas um lendário shine aí, pelo menos, a gente já fica bem feliz, né, mano. Vamos ver se a gente tem essa sorte. Eu tirei o som, mano, porque o som é um negócio que tá bem, é bem chato, só que também eu não tô escutando nada, ele também é ruim. Nossa, tão dando 3 milhões de dano ali, por segundo. A minha sorte tá de 9.5 e, mano, já saiu do 10 bilhões, já tá em 9.98. Ela é muito iene, velho. Vamos lá, né, vamos ver até onde a gente chega. Tudo que eu conseguir, né, eu vou utilizar pra poder upar os meus outros personagens. Eu quero deixar meus personagens fortes, então eu vou fazer isso. Não vou deixar vendendo, prefiro fazer dessa forma. Qualquer coisa eu farmo de novo, não acho que vale a pena ficar vendendo, não. É um pensamento meu, talvez possa ser que esteja errado, mas eu acredito que, nesse momento, é o melhor pra mim. Nossa, 3 milhões e 44 mil, enfim. Ai, ai, vamos ver se a gente tem a sorte aí. Pelo menos um lendário shine, velho. Até agora ainda não veio nada e eu tô sentindo que a gente vai ficar rodando aqui uma boa cota. Uma boa de uma boa cota, hein, mano. Vai ser bastante coisa, hein. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda do editor e eu vou falar pra ele colocar aqui uma tabelinha onde vai aparecer quantos lendários, quantos místicos e quantos ocultos. E se vir shine, também daí vai ter a tabelinha do shine, mas por enquanto vamos disso e vamos ver quantos que vão vir, né, velho. Primeiro lendário, não veio shine. Eles pararam de brigar aqui, ó. Volta lá. Segundo lendário e até agora, é o momento, a gente conta com dois lendários e mais nada, né, velho. Nem pra vir mais um místico aí. Tá, essa vez eu vou esperar terminar ali. Tá, agora chegou o momento de a gente upar aqui, mano. Por enquanto, eu tô upando o Levi, mano. Eu tô gostando do Levi, ele tá dando bastante dano. Agora tá dando 530, então, mano, só deixa a mágica acontecer. Vai pra lá, volta pra lá, Levi. E é isso que vai servir os personagens hoje, mano. Não vai servir pra outra coisa, não. Vão servir pra virar upgrade. Uou! Deu mais um místico, mano. É, meu parceiro. Ó, derrubei até o celular, mano. Ganhei mais um mysticão. É, aí o negócio é lindo, hein. Não, não, vou até quitar aqui. Agora é um pitch de lendário, mano. Usei. Não, já vou até equipar o meninão aqui, ó. 190. One keep. E a gente já vai equipar o meninão aqui. Já vamos também dar uma upada nele depois. Bom, eu vou girar de novo aqui, mais uma vez. Um bilhão. E já veio um místico e dois lendários. Eu tinha pitch de místico ali, mano. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu quero um oculto, mano. Tem que vir um oculto. Eu ainda não peguei nenhum. Não é possível que não venha, mano. Eu quero pegar logo do gol. O mais difícil é pra falar que eu sou o zika, tá ligado? Mas ainda tem muito money pra gente poder girar, mano. Ainda não foi nem metade, cara. Oh! Veio mais um. Veio mais um, bicho. Ah, eu não acredito, mano. Ah, eu não acredito, velho. Veio mais um, mano. Veio mais um, mano. Você tá doido, maluco do céu. Vamos girar mais, velho. Nossa, nem era pitch de místico, mano. Que da hora, velho. Nossa, eu já perdi as contas. Espero que o editor tá colocando aí. Por que, mano? Eu já perdi a conta. Tá maluco? Isso que eu ainda não gastei um bilhão, mano. Ah, tá. Veio o Legendary. Veio o pitch de Legendary. Agora eu não sei que pitch que vai vir também. Eu não vou parar pra olhar, senão eu vou perder tempo. E, velho, eu tô pensando seriamente em comprar mais uma Game Pass ali pra encurtar esse tempo do negócio. Porque, senão, mano, eu vou ficar aqui até ano que vem, velho. Toda vez for abrir, tem que ficar 30 anos, assim. O problema é que é 400 Robux, né, mano? Ai, ai. Nossa, já tá dando 4 milhões de dano, velho. Coisas tão melhorando. Tô melhorando. Mais um Legendary. Não veio o Shiny, infelizmente. Nossa, veio dois em seguida um do outro, mano. Quer ver? Ai, o negócio tá bom, mano. Ainda tem 14 minutos de sorte. E a gente vai continuar aqui insistindo. E já vai dar o tempo de novo pra poder, pelo menos, gastar mais uma graninha aí e dar uma upada. Ok. O que que eu vou fazer? Eu vou upar o que tá mais fraco. Por que que eu vou upar o que tá mais fraco? Porque o que tá mais fraco, ele... Mano, ele não vai gastar, tipo assim... O outro já tá mais forte, entendeu? Então eu vou upar o mais fraco. Já vai pra level 78. E daí, mano... Agora o dano... Agora o dano do pai vai entrar seco, velho. Deixa eu ver quanto de dano eu consigo dar aqui. Vamos começar a clicar aqui. Pra dar uma ajuda. Só pra fazer aquele teste. É... Tá indo. Tá indo. Tá indo. É... Agora o Pit é de Místico, mano. Vamos ver se a gente tem a sorte. Se bem que essa não tem muito mais nada... Muito a ver pra gente, não. Porque como a gente ganhou Místico sem estar no Pit, então, velho... Independente. Mas aquilo ali é uma consequência. Quer dizer que de qualquer jeito vai vir. Ah, veio mais um Epic Shine. Eu nem tô mais tanto ligando pros Epic Shine. Eu queria, tipo, pelo menos o... LENDÁRIO SHINE! Só vou falar... Morela, look at this. Mano, eu peguei o lendário Shine, velho. Eu peguei o lendário Shine. Ai, eu adorei! Vou continuar girando até o infinito, mano. A gente pegou o lendário Shine. Ai, eu não acredito, mano. Nossa, velho. Eu tô muito sortudo, velho. No way, mano. Nossa, mas pensou, a gente continua. Vamos pegar Místico pra caramba, velho. Eu quero Oculto. Oculto, mano. Oculto. Ok, mais um lendário. Mais um lendário pra conta. Se bem que os lendários já não tão fazendo mais muita diferença, né, mano? Mas, assim, a gente já gastou um bilhão e meio. Não veio nada de Oculto. Eu quero continuar aí, né? Em busca. E vamos, dale. Vamos ver o que isso aí vai acontecer. Mais um lendário. Cara, eu já perdi literalmente as contas de quantos foram. Eu chuto que foi um sete. Contando com o Shine, né? Mas, mesmo assim, acho que se fosse separado, seis. Nossa, dois lendários de uma vez só, mano. Qual que é a probabilidade de vir dois lendários de uma vez só, mano? Ah, tá. Ok, o que a gente chupa agora? Ah, eu quero fazer um pequeno teste aqui. Deixa eu vir em Go. A gente coloca aqui Shine. A gente coloca level 80. Ele dá 510k de dano. Mano, ele dá praticamente a mesma coisa que o Mítico, velho. Ele dá praticamente a mesma coisa que o Mítico. Será que ele dá mais dano do que o Levi? Dá mais dano do que o Levi. Então, talvez o Levi vai ser o último que eu vou priorizar aí. Mano, eu vou upar o Mítico porque o Mítico dá mais dano e ele tá, tipo, level mais baixo. Então, eu vou evoluir ele. Nossa, já vai pra level 80, mano. Com o tanto de lendário que veio. Nossa, olha isso aqui, velho. Eu tenho 1,650, 530, 520, 420 e 260. O próximo vai ser o lendário ali, Shine, pra ele já ficar ligeiro. A questão é que, mano, se eu pegar o Mítico aí, talvez eu não sei se eu vou trocar. Porque, tipo assim, mano, pode ser que até o Mítico dê mais dano do que o lendário, mas acaba não valendo a troca. Porque pra ficar o pano e tal, tem uma diferença de 10k de dano. Então, tipo assim, o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte. Se a gente colocar aqui, ó, level 99. Ele, Shine, dá 4.1 milhões. Ah, não. É, aí... Não, pera. 4... É, exatamente. Vai dar 100 mil de dano a mais. Então, tipo assim, não vale a pena. Não vale. Então, aí, compensa a gente continuar fazendo do nosso jeitinho. Deixa eu colocar pra atacar aqui, mano. Vamos dar uma clicadinha aqui pra ver até quanto chega. 4 milhões, mano. 4 milhões sem soltar nenhum ultimate, mano. 6 milhões e 48. É, e como eu disse... Eu já gastei... Mano, gastei praticamente 2 bilhões. E ainda, mano... Tá faltando muito. E veio muito, 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 muito personagem. Eu tô vendo que eu vou ficar a noite inteira aqui rodando, mano. Não é possível. Mais um lendário pra continha. Dessa vez não é Shine, mas... Tudo bem. Eu acho que eu já consegui todos os Shines de Tokyo Ghoul. O único que eu não consegui foi o do Místico, né? Mas também... Mais um Legendary pra conta. Mano, eu acho que faz ganho mais de 10 lendários. Não é possível. Mais outro lendário, velho. Mais um lendáriozinho para a conta. E ainda estamos com 7.5 milhões. Nossa, ainda falta, hein? É, o nosso bônus de sorte acabou que foi pro Beleléu. Agora a gente só tem o bônus de money e esperar, né, velho? A nossa sorte diminuiu um pouco, mas também não é um fim do mundo. Tenho certeza que a gente consegue com essa porcentagem que tá aqui. Inclusive, mano, se você quer usar os códigos que eu usei, hoje é dia 15 que tá saindo o vídeo. E, mano, tá funcionando o código. Então, utiliza aí. Talvez possa ser que daqui a um tempo não funcione mais. Mas, né, tudo faz parte. Nossa, 3 lendárias em seguida, velho. Bom, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente saí. Tive que ir no banheiro. E, basicamente, eu não sei o que rolou. Eu deixei pra vendar todos os comuns. E os únicos que ficaram foram raros, épicos e coisa. E tá faltando só um pouquinho pra poder terminar aqui. E vamos ver o que vai rolar. Porque senão, mano, eu todavia ia ficar enchendo o inventário e não ia conseguir parar de girar nunca. Mais um raro pro bolso. Eles chamaram eu? Eu não vou não, mano. Ih, peraí. Vamos lá. Deixa eu ver o que veio aqui. Cara, por enquanto eu acho que eu vou travar ele, mas eu não vou usar. Mas olha o tanto de lendário que veio aqui. Meu amigo. Vamos fazer agora o diferentão. Cara, eu vou tentar fazer com que ele chegue o primeiro a dar um milhão de dano. Nossa, mas aí é doído, né? Tá, mas vai lá. Deixa eu ver. 810k. Tamo indo. Tamo indo. Tamo indo. Vamos continuar na nossa proposta ainda, mano. Eu tô há 40 minutos rodando, velho. Essa velocidade que eu derrotei o bicho aqui. Uou! Veio mais um mítico, mano. Nossa, mano. Nem boto fé, velho. Veio que 5. Só não veio oculto. É, rapaziada. São meus últimos 77 milhões de pura tristeza e dor de rim. E tudo mais um pouco. Eu ainda tô na esperança que nesses 61 milhões que me restem, ainda apareça algum lendário. Na verdade, lendário não, mas algum... Mas, mano, tá vindo lendário e eu já não aguento mais ganhar lendário, mano. Eu até parei com esse negócio de contar. Eu acho que eu ganhei uns 50 lendários hoje, mano. 100? Não sei. Ai, ai. Mano, tá triste, velho, a situação. Tá triste, tá triste. Mano, o cara tá falando aqui que tá triste por ganhar lendário, tá ligado? Mas, mano, ó. Eu tenho aqui 3 míticos sobrando. E, mano, eu tô achando que eles vão virar é rango, velho. Vão virar é rango. Se eu colo... Peraí, peraí. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu só ver um testezinho. Se eu fosse dar fuse aqui... Nossa, ia subir bastante. Ia subir bilhões, mano. Tô achando que eu vou fazer eles virar rango, velho. Não vai servir pra nada. Não vai servir pra nada, mano. Peraí, deixa eu ver. Vai pra 82, vai ser isso aí mesmo. Pronto. Tenho agora muito dano, mano. Eu quero ver quanto de dano eu vou conseguir dar aqui, mano. Eu vou começar a clicar, velho. Nossa, 6 milhões. Nossa senhora, mano. Meu dano duplicou, velho. Nossa, 8 milhões. 8 milhões. Pra mim, isso daqui é muito, família. Pra mim, isso daqui é um absurdo, mano. Pra mim, é... Não tá nem escrito, velho. Tipo, isso aqui pra mim é demais. Fiquei até... Mano, gastei 10 bilhões e não consegui um oculto. Mano, é muito da sorte, né? Vai da sorte de cada um pra cada um. A única coisa que eu quero ver, mano, é quanto tempo que eu vou demorar agora pra matar isso daqui, velho. Nossa, eu tô dando muito mais dano. Tipo, ainda não é o suficiente, tá ligado? É, tinha que dar pra chegar mais, dar mais dano. Mas deixa eu já fazer o seguinte, ó. Eu quero olhar aqui no tempo certinho de gravação e ver quanto tempo que eu vou demorar... Vai valendo. Ó, antes eu demorava por volta de 1 minuto e 50 pra derrotar ele. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar agora. Eu comecei quando o meu tempo de gravação tava 2 e 40. Vamos ver. Já foi 100k da vida. Muito bom. 100k de vida já foi. Daqui a pouco já vai pra 200k. Será que a gente mata com menos de 1 minuto, mano? Não, acho que menos de 1 minuto não. Falta 30 segundos pra isso aí rolar. Ó, já tiramos 200k de vida. Bastante. Tá faltando aí 20 segundinhos pra dar 1 minuto. Isso sem clicar... Mano, se pá dá, velho. Se pá dá, mano. Eita, pega, velho. Rapaziada, eu nem tanco, mano. 55 segundos pra derrotar esse bichão aqui agora. Meu amigo! O pai tá uma máquina. O pai está uma máquina. É dinheiro infinito, mano. Não consegui, mas ó... Agora eu tô muito mais bolado. Eu consegui um monte de místico. Eu não troquei o Levi porque eu acho que não valia a pena, tá ligado? Provavelmente eu vou conseguir mais aí, mano. É isso. Não tem mais muito que a gente possa fazer a não ser farmar. Continuar farmando como se não houvesse amanhã. Porque, né? É o que nos resta, família. É o que nos resta. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, like, se inscreve no canal, ativa as notificações e é isso. Gente, vamos despedir vocês por aqui. Um forte abraço e até a próxima. É nóis. Valeu, tchau e vua!